O carro está sendo recortado, sem habilitação e sem documentação do carro, não é? O ADB, o professor, para a deliguação. O pessoal da Justiça Eleitoral, como é que o carro está sendo apreendido, porque o clientário, o condutor do carro, estava sendo recortado? A princípio, isso. Aumenta a documentação e a regularidade do próprio veículo. No caso, o crime eleitoral não foi caracterizado porque está em cima da carroceria ali, não está nada fixado próximo ao escopo. Segundo a equipe do TR que está no local, a princípio, isso está descartado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio.